Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Eu sou Thalita e seja bem-vindo para mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou trazer uma novidade, não, não é novidade, eu vou trazer um tutorial aqui, pode ser que as pessoas não saibam, né? Eu não sabia que eu podia fazer isso aqui, mas, né, talvez tenha gente que saiba e falasse que, ah, pra que tutorial aí? Todo mundo já sabe, mas tem gente que não sabe, como eu, né, com certeza. Primeiro, antes, né, deixa eu só dar uma observada na minha cortina de tela. Prontinho, é pra mim desativar, né, a cortina de tela. Então, o que que eu queria estar trazendo pra vocês? Sabe aquele botão enviar? Talvez você não quer enviar e quer mudar? Fui, pronto, finalizar, enfim. Você pode fazer isso com o sintetizador, esse tutorial é mais pra deficiente visual, tá bom? Mas você, evidente, pode assistir com a gente. Você pode estar fazendo isso com o vocalizer e com o eloquência, tá bom? E você, né, assim, talvez tenha outros de outro país, não sei, mas, enfim, né, pode estar usando o sintetizador que tenha adicionado, mas, enfim, o que a gente conhece aqui é o vocalizer e o eloquência. Então, antes de começarmos, peço a você que, se não for inscrito, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, comente e ative o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Lembrando que na descrição estará o link do nosso grupo no WhatsApp e também estará o link do canal Visão Tech. Então, venha fazer parte da família Visão e Tecnologia lá no nosso grupo no WhatsApp. Vai estar o link lá da recepção e se inscreva lá no canal Visão Tech também, tá bom? Então, é isso, vamos lá pro vídeo. Eu vou entrar aqui no vocalizer. Tô usando a voz da Luciana, tá, gente? Isso, vamos usar dois toques aqui? Agora, a gente vai procurar o dicionário. Vamos clicar aqui em definições. Agora, a gente vai clicar, vamos lá. Aqui, vamos clicar aqui. Dois toques. Palavra atual, eu vou fazer aqui. Pronto. Palavra atual agora. Palavra de substituição, dois toques. Deixa eu ver aqui que eu vou colocar pronto, vou colocar pronto. Pronto. Vamos aqui em acrescentar botão, dois toques. Prontinho. Agora, eu vou aqui num grupo pra vocês verem que tá pronto. Pronto, vamos lá. Eu vou... Voltar aqui. Vou entrar aqui no WhatsApp. Agora, eu vou entrar aqui num grupo. Aqui. Vou entrar aqui no Visão e... Peraí, gente. Não vou entrar aqui, não. Vou entrar aqui na conversa com o Bismarck, né? E vou começar a gravar uma mensagem pra ele. E vou pausar, tá bom? Porque não vai mostrar aqui por causa do microfone. Eu vou pausar e vou voltar aqui com vocês. Gravador de mensagem de voto. Enfiar botão. Enfiar botão. Enfiar botão. Enfiar botão. Enfiar botão. Pausar botão. Descartar. Mensagem caixa. Gente, a palavra não foi. Deixa eu colar essa palavra. Deixa eu copiar essa palavra aqui. Eu acho que eu escrevi errado. Mas enfim, gente. É, eu vou colar aqui. E já volto com vocês. Pra gente fazer... Eu vou pausar o vídeo, tá? E eu vou fazer o procedimento aqui de novo. Só um momentinho. Prontinho. Agora vamos lá entrar aqui no WhatsApp de novo. Perdão, gente. É porque eu escrevi errado. Deixa eu gastar a conversa com o Bismarck. Pronto. Mensagem caixa de... Passados zeros. Gravador de mensagem de voz. Pronto botão. Pausar botão. Gravação pausada. Olha. Agora... Aqui, ó. Pronto. Pronto botão. Pronto botão. É... Então é assim, gente. Que faz aquele mesmo processo. Eu peguei, copiei a palavra enviar e colei lá, né? Porque eu tinha escrevido errado. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.